Uma semana depois de um curto-circuito na rede elétrica, na vila São Pedro, em Aparecida de Goiânia, os problemas permanecem. O motor do portão elétrico do Antônio queimou. Pra abrir e fechar, tem que ser assim, de forma manual. Por aqui, sem previsão de conserto. Não sei ainda quanto que é pra arrumar, a placa tá estourada, não sei quanto que vai custar pra arrumar. E eu fiquei nesse prejuízo. Alguém da Equatorial já procurou vocês pra dar um respaldo, pra falar, olha, não foi na rede, foi na rede? Alguém já procurou vocês? Não, não tive nenhuma... não fui procurado, não tive contato de ninguém até hoje. Tô às cegas, sem saber que posição tomar, se eu posso consertar meu portão, se eu espero pra um ressarcimento. Não sei de nada ainda. Na casa do Reginaldo, que fica na mesma rua, a situação se repete. Portão estragado. Nós queremos a resposta daqui, ficaram pro juiz, não pode, né? Os portões dos moradores foram danificados depois de uma explosão na rede que atingiu pelo menos nove casas das ruas 5A e Olavo Bilac. O imóvel mais atingido foi essa igreja. A descarga elétrica foi tão forte que quebrou os azulejos da Copa. Quase derrubou essa geladeira e deixou um rastro de destruição no lugar. O pastor Josimário gravou um vídeo momentos depois do incidente. Olha o que aconteceu com a chave geral. Olha só as tomadas lá em cima. Olha lá do outro lado. Lá do outro lado da parede, queimou tudo. Olha a cozinha como é que tá. Agora os moradores questionam de quem é a culpa pelo curto-circuito e quem é que vai fazer o ressarcimento dos prejuízos que eles tiveram. Ninguém veio aqui. E como é que vocês se sentem diante disso? Prejuicado, né? A gente não sabe quem procurar, não sabe pra quem recorrer. E fica nessa situação, porque não esperava por isso. As casas das quadras afetadas ficam debaixo de uma rede de alta tensão. Segundo a Equatorial, plantações e ocupações são irregulares nesse trecho. Obrigado. Obrigado.